Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de let, então tropa, hoje a gente vai aqui na Bomb Shuler, né, o Plat9 chamou o Alpha PVP, né, tropa, chamou o Alpha PVP, dizendo que tava ali em Harvard, fui lá em Harvard e não tava, né, eu tava aqui, a base aqui na igreja, né, tropa, no caso, pertinho de Harvard, então eu fui lá correndo, eles não estavam lá, né, peguei só uma SMGzinha mesmo, sem nada, só umas 86 munição que eu peguei até da, que eu resgatei daquela pistola, onde você faz, onde você faz as missãozinha de área ali, né, tropa. Peguei então, tô indo ali, mas só pra ver mesmo, os caras, os caras, os caras, os caras, eu sei que os caras é ruim de perder, troca, eu matei os caras com a pistola antes, os caras estavam de PSG e tudo, ainda é uma coisa de matar os dois, e os dois disse que queria revanche, que era melhor que eu, né, enfim, o BR, né, tropa, BR é desse jeito, velho, ó, tá uns dois aqui, não, e sem falar também, galera, que no final, eu vou na base deles, aí eu consigo achar a base deles, e enfim, amanhã tem um vídeo de raio da base desses Platinotes, né, vai acordar sem base, né, velho, Vai acordar na praia, aquele brilhinho d'água Ó, então tá lá na Harbitrop, eu vim aqui na Bom Shooter, eles estavam aqui, ó Provavelmente, ou eles já passaram lá, ou eles mentiram, né, falando que tava lá, ou se ia pra lá ainda, né Ó, já fizeram, ó, não sei se estão fazendo a sala, ou se já fizeram, mas estão aqui dentro Provavelmente vai tá triturando alguma coisa ali, galera Ou um deles vai tá fazendo o cartão, o outro vai tá lá atrás, lá embaixo, né, no caso Ó, o cara lá dentro, ó, o cara tá lá dentro, o cartão tá ali ainda, deixa eu esperar aqui O cara tá lá dentro, só esperar, na hora que ele sair, já vai tomar aqueles tiros insano, ó, tá saindo, ó Tá quebrando a caixa Ó lá e lá, tá parado, quebrando as caixas Nem viu o alfa ainda, tropa, nem viu Vai só tomar os balotes Vai pro gente, tem, 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 liberada, liberada Eu tô aqui, meu engraçado Não vai botar o alfa não, mas ele tá com ferro Tem, 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 liberada, 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 morre Meu Deus, tem, vai certo um tipo, pelo amor de Deus Meu Deus, já chegou outro, já chegou de novo, puxou a arma errada, estão atirando um no outro Tem, 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 liberada, morreu da volta Tem, tem, liberada, 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 tem, tem, acabou a bala, meu Deus Corre, alfa, vai no facão, não vai Na SMG mesmo, a gente ia acabar na munição também De tudo, até da munição reserva, mas tem munição elétrica Ele tirou por vento, Platinovski morreu com a bosta Não adianta, Platinovski Obrigado pelo loot O outro lado não deu nem liberação ainda Ele tá ali pra ver se eu vou pegar o loot mesmo ou não Provavelmente, opa, TNT, boa Esse TNT que eu vou usar pra poder raidar a base desse Ó, o peitoral de ferro, eu acho que ele achou agora esse peitoral de ferro aqui Vou pegar, a máscara eu vou deixar ali Mas eu geralmente levo a máscara junto, né Porque os caras, esses iniciantes, eles vêm e voltam no mesmo lugar pra pegar o loot Achando que a gente vai deixar o loot É, não sabe como é que funciona Eu vou fazer um vídeo, galera, falando em iniciante Eu vou fazer um vídeo pra iniciantes, tá Pra quem tá começando no jogo agora, tá Aí vi muita gente também reclamando, galera Nos comentários falando do jogo fechando, tá Provavelmente a pessoa é iniciante no jogo, né Falando que o jogo tá fechando Isso não é normal, tá, galera Não é normal o jogo ficar fechando Porém, ô meu Deus, olha isso, galera Tem uma rastradora Aqui o cartão roxo, então eles acharam o cartão Ou eles compram, né Ó, resgatou as coisas Opa, ó, o launcher Cartão roxo, vamos pegar tudo isso daqui Vou começar a triturar as peças aqui, droga E vou, pra liberar a mochila E vou, já vou aproveitar e pegar tudo essas coisas aqui Não deixar nada Ó, até tem refinador de óleo Então, como eu tava falando, galera Esse negócio do jogo ficar fechando não é o normal, tá Mas, é, tá, nesse jogo aqui Tá uma bosta Literalmente fica fechando em qualquer tipo de celular Qualquer tipo de celular Não é, não é, o problema não é o celular, tá, galera É o jogo que tá instável, tá O jogo praticamente falido, né Praticamente não O jogo que tá falido, né Os caras não arrumam o jogo E é bem provado que nunca vão arrumar, né Porque eu não sei se é falta de capacidade Ou se é porque não quer mesmo Mas, enfim Os caras não vão arrumar o jogo Não vão arrumar esse burro que fica saindo Não vão arrumar burro de nada, tá É, e em relação a hack, galera Tem muita gente também falando Alpha não joga o servidor, é Fúria ou o servidor Esqueci de novo aquele outro servidor lá Que você, enfim É muita coisa que você consegue ganhar nos mineiros, né É, então, galera Porque tem muito hack Ele tá falando pra mim não jogar lá porque tem muito hack O que que eu acho contra o hack, galera Contro, é, nesse jogo, galera Eu sempre fui contra o hack Sempre, sempre fui contra o hack Em qualquer tipo de jogo Porém, nesse jogo, galera Eu não ligo, tá Eu simplesmente não ligo Pra quem usa hack Se tem que eu encontrar um rabo no servidor Eu não falo nada Não vou xingar, não vou falar nada Você sempre vem saindo do servidor E vou iniciar um outro Se tiver no outro Eu vou sair de novo E vou iniciar um outro Não vou falar nada, galera Porque... Vou saber aqui Se tem alguém aqui Até agora Provavelmente ele vai morar longe, né Tem a base longe Aproveitar aqui, galera Eu tava voltando pra base Eu triturei essa coisa Voltando pra base Voltando pra base, galera Eu voltei, eu achei essa base aqui Eu acho que o cara acabou de construir ela E já deslocou, parece Porque essa base não tava aqui, né Eu passei por ela antes Eu tava farmando Então eu sempre passo por aqui, galera Eu sempre venho por trás da vida aqui Pra poder ir farmando, né Eu venho farmando e venho na base E eu tenho bastante farm na mochila Então, galera Como eu tava falando Sobre hack nesse jogo Eu não falo nada Eu simplesmente não reclamo Porque esse jogo aqui Ele bane por bug, tá Se você fizer bug Se alguém ficar reportando Ele simplesmente Ele simplesmente toma banho É banho por dias, tá Eu já vejo que toma banho de 5 dias Banho de 30 dias Mas enfim É banho, entendeu Ele simplesmente bane você Simplesmente de alguém De lá De reportar você Pro moderador, tá Se alguém chegar na Na sua base, galera Chega um monte de gente Na sua base Geralmente isso é quando Um clan que Um clan de boost, né Que eu sempre falo Um clan de boost Que rusha o servidor, né Um rato servidor Que é civil, tá, galera Esses outros servidores aí Acho que é meio que Obrigado a rushar, né Porque não tem graça Eu começar a jogar do início também Esse servidor civil, por exemplo Que nem esse servidor aqui É Uma pessoa vem e rusha E vem em 30, 40 pessoas, tá Sempre que vem Em 3, 4 clãs Eles não conseguem Nem que seja pra rushar Os servidores Eles não conseguem Rushar em um clã só, tá Então o que eles conseguem? Mesmo que esteja Uma base Sozinha Da base que dominou o servidor Eles vem todo mundo Na base daquele cara Mesmo que esteja solo Que no caso Vamos supor eu Que esteja solo aqui Eles vem todo mundo Na minha base O rushador Vem em 30, 40 pessoas Pega o meu ID E manda pro moderador E o moderador Simplesmente manda Não sei pra quem lá Pra poder banir sua conta, entendeu Você na sua conta Simplesmente toma ban De report, tá Eles não precisam de prova Eles não precisam de prova Eles simplesmente Banam sua conta Do nada, tá Isso ninguém me falou, galera Isso eu já vi acontecer, tá Eu vi acontecer Não tem essa Ah, não sei o que Fulano me falou Não, isso eu vi acontecer, galera As pessoas chegam na base E reportam Todo mundo reporta ao mesmo tempo Manda pro moderador E a sua conta Simplesmente toma ban É do ban de dias, tá Não é ban permanente Beleza, galera Vou levar pra base agora Então, galera Já vou levar pra base agora Já vou correndo aqui Vou começar a colocar As bombas, né, galera Começar as coisas a fabricar Ó, a vista Esse carro aqui também Que eu vim com ele Dos patinotes que estavam lá Em bombas shield Olha ali, ó Eu acho que eu vou aproveitar E vou lá comprar agora, galera Esse rastreador Eu tô com 1.800 peças na mochila Então tem bastante mochila 107 combustível, beleza Tem muito combustível aqui, galera Então eu já vou aproveitar E vou lá comprar aqui Tem uma base lá na frente também, né Uma loja branca Pra ela vender Assim que eu vá no vídeo Esperar que alguém Não tenha o seu Vou chegar lá E eu vou sentar Então eu vou ter bem provado Que o álcool vai chegar lá De a fera Chegar, eu vou escrever Aí vou voltar Agora eu vou arrumar O álcool também Não vai dar a festa Então eu vou dobrar Ah, galera Eu lembro pra vocês Escreve que eu já tava gravando Mas eu vou mostrar pra vocês De novo O vídeo da minha conta Porque eu tô entrando Eu tô entrando Servidores aí Tô falando com os patinotes Que os patinotes Tá falando que não é o alfa, tá, galera Porque eu não tenho 8x E não, galera A minha conta não tem 8x, tá A minha conta principal Que é a do russo Não tem 8x, tá O alfa sempre gastava As moedas tudo com moto, né, galera Então eu nunca preocupei Com esse negócio de liberar o 8x Enfim Até porque eu não sei Não gosto nem da 4x O 8x, então Aí que eu não vou gostar mesmo Eu não digo só por ter na conta Essas coisas, né, troca Então, galera Olha aqui, ó Agora eu tô colocando Meu Deus Ai, que burro Deixa eu dar um denunciar, ó Eles não tão aqui Provavelmente Tão farmando E essa aqui é a base patinosa, galera Ó, a gente vai ver que a mochila tá cheia De fogueira, tá Eu vou arragar a mochila Provavelmente De outra situação Então eu vou encher a mochila De fogueira Que tô fabricando também As bombas, tá Esse aqui Então você não vai perder a bomba, tá Como na liberação Eu não vou trazer arma Eu não vou nem nada É um pouquinho É um pouquinho Meio na minha base Então eu não vou nem trazer arma Eu não vou nem trazer arma Eu vou vir com os caras Que verem off também Na verdade que agora Eles tão off Só que eles não tão na base Então eu não entendi Aonde é que são Deve ter que ter Deslogar em qualquer lugar Mas eles tão off também Então eu vou dar uma olhada Aqui, galera Eu já dei uma olhada Aqui Eu tô 85 bomba óleo Que eu vou simplesmente Raidar os caras pela fundação Eu vou colocar 39 bomba óleo Que é 40 Pra quem não sabe São 40 bomba óleo Pra você raidar a fundação De pedra, tá E a fundação de madeira São 15 bomba óleo Pra mim aqui compensa, galera Por quê? Pra mim aqui compensa Porque tem duas, três Tem o roof E depois tem outra parede de ferro Então são três paredes de ferro Eu vou gastar Muita Tenente se for pelas paredes Então eu vou pela fundação Eu estouro uma fundação Eu estouro as três paredes Juntos, beleza? Então pra mim Fica bem mais barato, galera E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 39 bomba óleo E vou deixar uma só Aí eu volto na base Pega o resto das bombas E vem terminar de raidar E quando eu chegar aqui Só falta uma bomba Então vem rapidão Coloca uma bomba E já coloca as outras 40 na outra fundação, beleza? Mas para o vídeo Não ficar muito longo, galera Eu vou cortar o vídeo Em duas partes, tá? Então eu posto O vídeo desse raio daqui E se você não for inscrito No canal Já se inscreve Compartir o vídeo Com seus amigos Deixe o seu like Estamos juntos nós Valeu, tchau, obrigado